Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos que os acompanham. E permita-me, Sr. Ministro, que em primeiro lugar comece por manifestar em nome do Grupo Parlamentar a nossa solidariedade com a posição do Governo e as declarações do Sr. Ministro relativamente ao que se passa na Síria e à indignação que o Sr. Ministro demonstrou relativamente à constante violação do cessar-fogo numa situação que é absolutamente dramática. É com profunda indignação que todos nós devemos encarar o que se passa na Síria e ninguém pode ficar indiferente à barbárie que ali ocorre, ninguém pode ficar indiferente à desumanidade, nem ninguém pode ficar indiferente à banalização com que tenham sido utilizadas armas químicas. De acordo com as relatórios internacionais, já há pelo menos o registro de 197 intervenções com armas químicas e esta banalização é absolutamente inaceitável. É o atingir do grau zero da humanidade, é o atingir do grau zero do respeito pelo direito internacional. Dito isto, Sr. Ministro, gostaria de recordar que o Sr. Ministro referiu, quando do seminário diplomático, que as nossas vertentes da política externa teriam mais duas vertentes de intervenção em que ao quadrilátero tradicional da nossa ação externa, a União Europeia, a CPLP, as comunidades portuguesas e o EL transatlântico, se juntariam duas outras, a internacionalização e também o multilateralismo. E eu gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer também qual é o alcance destas duas novas vertentes na política externa, porque me parece que elas são bastante prendes de consequências relativamente a estas novas dimensões da política externa. E é sobretudo neste âmbito que eu gostaria de lhe colocar, no âmbito da internacionalização, muito particularmente, de algumas questões. Por um lado, relativamente à internacionalização da economia, que já tem um percurso mais longo, mais consolidado, e que nós agora assistimos a uma estruturação, uma consolidação através do programa Internacionalizar, que vem trazer consistência à nossa política externa e à nossa internacionalização, quer no que diz respeito à captação de investimento estrangeiro, quer no que diz respeito à conquista de novos mercados por parte das nossas empresas. Isso parece-me bastante relevante, tanto mais como o Sr. Ministro aqui referiu, o momento econômico é bastante positivo, eu acho que nos deve orgulhar a todos aquilo que tem sido conseguido por parte de Portugal em termos de atração de investimento, e de acordo com informações recentemente também fornecidas pelo Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, existem neste momento mais de 2 mil milhões de projetos que a ICEP está a acompanhar, o equivalente à criação potencial de mais de 8 mil postos de trabalho, e portanto isto é de uma grande dimensão que eu julgo que todos nós devemos saudar. Neste sentido, Sr. Ministro, gostaria que nos pudesse dizer, em primeiro lugar, e porque na medida em que no âmbito do programa Internacionalizar foram constituídos 4 grupos de trabalho relativamente ao financiamento da internacionalização, aos custos de contexto, à capacidade, à capacitação empresarial e também como trabalhar a marca Portugal, se já é possível que nos possam ser ditas que conclusões podem existir relativamente a todas estas áreas de intervenção que são bastante importantes para que os objetivos da nossa internacionalização e da democracia e económica possam de facto ser atingidos. Também como a explicação para que nós compreendamos melhor a atratividade que Portugal neste momento tem, porque de facto Portugal está nos radares internacionais e isto é algo relativamente novo, sobretudo porque se nós olharmos para os dados da internacionalização da economia, vemos claramente que o peso hoje do investimento direto estrangeiro, por exemplo, no PIB, é muito superior àquilo que era há 15 anos atrás. Queria também perguntar-lhe relativamente, porque isto também, esta grande procura que Portugal tem tido por parte de empresas estrangeiras, quais são os projetos mais emblemáticos e neste contexto, quais são aqueles que têm um valor acrescentado em termos de inovação e de tecnologia em contraposição com, por exemplo, o investimento de natureza imobiliária. Também ainda, como a grande procura que existe por parte de empresas internacionais tem suscitado em alguns casos alguns problemas relativamente aos recursos humanos, porque muitas empresas têm manifestado dificuldade em conseguir recursos humanos adequados e à altura para que possam de facto implementar-se e poder desenvolver a sua atividade, o que é que o Governo prevê também neste contexto. Por outro lado, relativamente, e termino já, relativamente à questão, à outra dimensão da internacionalização que começa a ganhar forma e que tem a ver com o programa da ação cultural externa, em que ganha também, para este ano, de acordo com aquilo que está previsto, uma nova dimensão, uma nova dimensão, um maior alcance, na medida em que o número de ações que está previsto para serem realizadas em 2018, é inclusivamente superior àquilo que estava previsto, àquilo que se realizou em 2017, que passa de 1.300 que estavam previstos e que acabaram por se realizar mais, e agora este ano estão previstas 1.400 ações. Portanto, qual é o alcance também neste domínio da internacionalização desta vertente tão importante da afirmação e da presença portuguesa no mundo, que agora também começa a ganhar este perfil consistente que tem a ver com o programa da ação cultural externa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.